Uma reivindicação de cinco anos. Cinco anos, uma batalha até mesmo na justiça. Teve que entrar na justiça a população para que Marília tivesse um atendimento do SAMU, não só para Marília, mas também para a região. E a primeira cidade a ser integrada ao SAMU de Marília, Garça. Tem estrutura para isso? Tem viatura pessoal, será? Põe para rodar. A viatura do SAMU sai para atender um chamado. Mas ainda é um treinamento. Em breve, o serviço de urgência e emergência será inaugurado na cidade, que tem 42 mil habitantes e fica a 35 quilômetros de Marília. O Arthur será o enfermeiro responsável pelo atendimento. Fizemos um treinamento por volta de um mês, intensivo, com os profissionais muito bem capacitados para estar passando esse conhecimento para a gente. E estamos aí, só esperando começar para dar o melhor de nós, para fazer com que a população de Garça tenha um atendimento prioritário de urgência e emergência aqui dentro do nosso município. A Marildo é um motorista, mas também pode atuar como socorrista. O treinamento foi para isso mesmo, motorista e condutor, mas só que tem que saber a mesma coisa que o enfermagem para auxiliar na hora necessária. O prédio do SAMU de Garça fica ao lado do Hospital São Lucas. As acomodações já estão prontas. A base em Marília, que regula isso tudo, recebe o chamado. O médico regulador destina ou o bombeiro ou o resgate do SAMU, dependendo da gravidade do atendimento. E aí, então, nós fazemos o atendimento na UPA. O técnico que está na ambulância faz o primeiro atendimento e traz para a nossa UPA. Ou, em caso de muita gravidade, encaminhado diretamente para o HC em Marília. O SAMU na cidade de Garça começa a funcionar na próxima segunda-feira, a partir da zero hora. Só que não é só a cidade de Garça que está ganhando uma unidade. As cidades de Oscar Bressane e Pompeia também passarão a contar com uma unidade do SAMU. Outra novidade é a UTI Móvel, que vai atender essas cidades em casos mais graves. A viatura já está pronta e deve entrar em serviço também na semana que vem. As cidades, o telefone 192, quando acionado, ele vai cair a ligação aqui em Marília, na central de regulação médica. Caindo aqui, o que acontece? O médico vai atender, passa por um telefonista, o médico atende e vai avaliar a situação. Para os usuários do Sistema Único de Saúde, de cidades menores, o funcionamento do SAMU será um ganho de qualidade no atendimento. Uma maravilha, né? Porque a gente precisa muitas vezes de ambulância e não tem, demora um pouco para vir. Tem o resgate do bombeiro, mas também não é toda hora que está disponível, porque tem outras situações. Tudo bem, né? Não.